E aí AQUI Cês viram tem... Caiu o cara ali? Morrido ai O mano, o mano deixa o braço mamou o groso ai Tô bem aqui 2 Desceu um aí embaixo Desceu um aí O cara tá fazendo, mano Tem cara aqui no Aver Tá fazendo aqui, ó Dois caras, mano Passa pra cá Outro pequenininho Tem um cara aqui, ó Morri, rapaziada, morri, velho Tem um cara aqui, tá? Agora ele vai em bomba Isso Morri, guys Me puxando Que isso? Vou tentar botar aqui, tio Tá Meado Cara, aqui dentro, mano Peguei um aqui, velho Aí, dentre Só finalizar pra mim, por favor Nossa Ainda entrei? Na direita Eu sei Boa, amigos, ele caiu aqui, velho Deixa eu me flechou Tá fechando Ai, nossa, mano Tão caigando o bug E tá o cara Tão virado Esse não é que tem Muito ruim, mano Vou ter que give-ar aqui pra trás, velho Para, velho Muito na vida Derrubado um Derrubado dois Peguei três Tem um aí embaixo com você, Wally Não tira isso aqui, guys Meu Deus Eu sou muito bom, mano Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um Peguei 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 um. Vou pegar top, tá? Lira aqui pra mim que eu vou pegar top. Tem cara aqui top? Tem cara nas costas. Peguei dois. Foi, tem só mais um lá. Peguei. Aí, aí, não montei em cima aí. Peguei um ali. Não, não, não. Tô pingando. Tem cara ali, ó. Tá, relaxa. Peguei um ali. Nice. Deu 2 kills já, mano. Vou loot. Tem cara aqui. A vida ele tá. Pegou? Pegou? Aham. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa mureta aqui. Ih, chegou. Acabou. Puxando aqui. Engada ele. Tem cara aí, blood. Em cima aí você, IV. Tem cara de baixo também. Peguei um. Tem teu também. Peguei dois. Tá ligado. Bom trabalho. Tem mais aqui. Só que tá em cima. Ah, vou tentar escutar. O cara tá tudo parado. Puxando. Puxando. Puxando, ó. Puxando, ó. Tem cara ali. Tem cara ali. Fudeu rapaziada, fudeu muito velho, aqui foi um prazer, mano. Posso fugir pra tudo. É isso, GG. 20 kills. A minha CMG tava recarregada, mano? Eu nem vi, velho. Tava na. Tava. Eu pensei que eu tava sem bala na CMG, vocês acreditam? Porque tá aqui a faca, mano. Eu esqueci, se eu tivesse com bala eu tinha pegado esse cara, foi atirar de RPK, mano. Tava com 12 balas, eu acho. 12 balas? É.